Aplausos 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 Bala viva! Bala viva! Vitor com vitória! Bora na minha equipe! Boa! Consegue 3 jadas! Agora a gente ficou... Pela boca! Hoje de novo o direto cai para o método. Viva! Viva! Me parece primeira vencida por vitória. Vou mover um juiz posição na bola. Pela boca! Porque é um ataque que precisa de concentração. Fazer intenção! De novo o direto. O jogo é esse! O jogo é esse! Diego... Faça o contrato, faça o contrato do Parabé com arroço curto. Pega o bigodinho! Está criado o africano. Aplausos 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 Passe-me! Passe-me, passe! Passe-me! 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 Vigora! 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 Nada feito, nada feito, o passo completo. Vigora! 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 Saiu de campo o jogador, avocou um treino. Vigora! 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 Vamos Yarra! Vigora! 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 Aelefeira é lá no Vitória, o Vigora tem que ir mais, hein? Vig naobra! Vigora! 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 Não consegue, não consegue, perdeu o Guajara, perdeu o Guajara do país. Aplausos Vai para o chute, uma liga, errou os metros do topo, está na casa do vizinho, está lá dentro, 14 a bola. Está valendo o bola do céu. Vamos lá, Vitória, vamos lá. Vamos lá, Vitória, 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 Vitória. Vamos lá. 40 reais, que não tem interesse, está circulando aí. O jogador do Marinho é símbolo. Vamos lá. Vamos lá, para ninguém, o básico completo. Perfeita, perfeita, perfeita. Corrida do Marinho, está fazendo nada. Fala, Vitória, Vitória. Perfeita, perfeita, perfeita. Porque eu vou lá, por aí, naосna. Perfeita, cê caro. Boa corrida do cornerback. Tem canela na jogada. Tem canela na jogada. Volta aí, pega! Saiu de campo! Pega! 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 Está valendo! Boa! Boa! No 7 a 0 pelo lado... Agora편o 10aren... Segunda tecida para a vitória Boa! 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 Pressiona o paralelo! Quase! Meu Deus! Passa incompleta! Gastou um. Vamos pro jogo. Vitória vai devolver a bola. Tirar o primeiro executado. Chute em 3. 3 de levo vai pra trás. Boa! Pega o pé! 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 Bora Vitória! Pega o pé! Pega o pé! Pega o pé! Empurra! Pega o pé! Empurra! Até a rua! Ta lá! Segunda destilha. Passe completo. Passe completo. Pega o pé! E vamos lá para o Emex. Sofriu o pé. Mas conquistou a primeira vez. Pega o leão! Pega o leão! Pega o leão! Passe com o tempo e vamos ver. Punchdown. Vamos ir já, vamos ficar em campo e se manter no jogo. Então a gente espera uma melhora do ataque do fórum. Vai pro chute extra. Comprestido. Passe com o tempo. Ô Vitória! Passe a bola! Avanço de uma... Passe com o tempo imediato com o avanço do Vitória. Passe com o tempo imediato com o avanço do Vitória. Falskart número 51. Saída falsa. Perdeu de graça. Entrado de jogo. Perdeu de mais empurrada. Terceira pra 14. Difícil, mas... Vamos ver. Bola longa, o recebedor tá lá, mas... Passe incompleto. O número 6 do Marinhos é muito perigoso. Falta na jogada. Esperar a centralização do Vitória. O reverso do Marinhos é muito perigoso. Mais uma vez. É umas falhas ainda. Mais uma vez a jogadinha ali. Na lateral. O Marinhos é muito perigoso. O Marinhos é muito perigoso. O Marinhos é muito perigoso. É, mais uma vez o Spring Pass. Eles foram roubando sem a caminhão. Pra definir as jogadas. O Marinhos é muito perigoso. Vamos lá, vamos lá, defesa. Quase refletado agora, né? A defesa que joga a defesa não tá fora. A defesa tem que tomar Red Bull. Aparecendo o Monsumiminho quando ele bateu a Etiópia. Da Red Bull. O João vem com a bola. Lançamento desviado novamente. Número 75. Mais uma bola. Mais uma bola. Vamos ver o que ele faz. Fingiu que trans... Fingiu, lançou, está macarrada. Na partida. Chute e convertido novamente. Pelo para a vitória! Fingiu, ta valendo. Bola no ar. Vai retornar atitel. Tá volando, olha. Não segurou, segura ela. Ajoelhou a cara Começa o seu momento de partida Pega! 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 Bela avanço aí Basta lateral, Pedro do lado, avança com a marina Nove jardas Pressando para o Emetre X Ele consegue escapar, se não vai chegar, ela escapa de novo. Ele é Aristo, ele é Aristo. Flavio Marina de novo com o Drew Banks. Bola na mão do Paré-Bec, faz um passo. O lançamento é para o Eduardo. Partiu, está lá, 35 minutos. Vitória vai retornar novamente. O jogo é o contrato. Lá vem o chute, bola no ar, está valendo. Vai retornar o vitória. Lá vem o Paré-Bec, Igor. Está indo para onde? Quase completo. O cara que vem aqui. Grande ex-atleta aí do Vitória. Bola nas mãos de Viggo. Muita pressão novamente. Passe completo. Ele é cama ali de uma falta. Ele é um grande vizinho. Não conseguiu a primeira vizinha. Diego Fial e Manola. Primeira vizinha. Vizinho. Fimora! 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que você viu? Grande Péco da defesa do Pintora, boa empolgada. Vede para a defesa do Pan cents... Que coincidência dele! Pécoa! 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 Olha aí, a vida é o preto, não tem que fazer o lateral. Tem que fazer o lateral. Vamos, 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 vamos. O número 8, vamos, 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 vamos. Olha aí, vai, tá? A bola tá voada, é só pegar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Qual foi que você tá aí embaixo? Corrida do Manizac, Diego Piaz, você consegue ali três jadas. Não é apenas duas jadas, não o primeiro. Manizac, você foca aí, você é claro. Fala, meu filho. Boa jogada, boa trocada. Bela Corrida. Grande jogada para o time velho, Diego Piaz. Prepara a temporada de velho, né? Não sei o que fazer. Volta apenas a primeira descida, a jogada não valeu, que ainda não é jato que faz. Boa jogada. Boa jogada no gravador. Boa jogada no gravador. Às vezes, né? O que foi que vem aqui? O que foi que vem a ser? A bola é a bola pra gravar. É muito fine. Filipe Setacan! Corrigador número 23, tem bloqueio, tem técnico, não deu duas já. Ele se posiciona para o passe, lançou. Os negros vêm no chão, os poderes são mágicos. Ele busca a lateral, lança. E é completo. A gente está preparado, vai gostar dos três pontos. Número 14. Preparou, chupou, mas ele está no meio disso. Tem retorno, vitória, sobrou a carta viva. Número 14. Sobrou o pé, não tem problema. Tem retorno, vitória, sobrou a carta viva. Sobrou o pé, não tem problema. Tem retorno, vitória, sobrou a carta viva. O Barone no lugar, o Vincido. Boa, agora se ganha o Barone. É pra ganhar. Enganou a defesa ali o Guarameca. Segura descida por Vitória. Mais uma corrida De novo E com a bola Consegue ali na barra Estica Acerrou Ih rapaz Jogaram a batata quente para o Igor Oi Julinha Eu estou embora Eu estou embora Eu estou embora Fica da puta Uhul Nada Conseguiu se livrar do técnico? Boa jornada Lançamento final da frente Pasta conectado Ganha espaço para a dona Maria Perder do primeiro lugar E os caras aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Corrida. Corrida. Com mais um batidão, 44. A extrapone de convertido. A extrapone de convertido. A gente vai passar a linha de mais uma posição. A gente vai passar a linha de mais uma posição. A gente vai passar a linha de mais uma posição. Um grande abraço. E depois da jogada. Igor, primeiro, favor. Silvio, por favor, para não perder. Por favor, a maçã da Cábala, aqui para a jogada. Muito obrigado. Não aguarde a primeira vez. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele vai passar a linha de mais uma posição. É o que é isso? 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 Vai pro chão, camisa 25, é isso, 22? Vai, meu marido, de novo, segura nesse negócio. Vai, meu marido, de novo, de novo, lançou, vai, meu marido. Vai, meu marido, de novo, de novo. Vai, meu marido, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Vai, meu marido, de novo, de novo, de novo, de novo. Olha a presença, o pessoal do Paraná. Olha a presença, o pessoal do Paraná. Mais uma vez a bola estava lá. O cara agora deu um punch para que eu fosse um pouco. É, o punch no foi muito bom. O número 12 vai para a lateral, o pé segue o seu número 47, não alcança e o passe é completo. Olha lá, está correndo de novo o 57, sofre o técnico. Aqui vai numa rola. Pagueando o que vai na linha. Mais um passe com o banco de empurrada, consegue todo o número 9. Mas é a primeira decisiva. A linha de 6 chaves. 5 chaves. 5 chaves. 5 chaves. 5 chaves. 5 chaves. 5 chaves. 6 chaves. 5 chaves. 6 chaves. 8 chaves. 8 chaves. 8 chaves. 9 chaves. 9 chaves. 9 chaves. 9 chaves. 9 chaves. 9 chaves. O MDTL aqui para a diretoria 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 Nada feito, para a diretoria Corrida do Roliver Calone consegue A situação de perigo bola para ninguém O MDTL aqui para a diretoria